Milho verde, a pamonha, um real a pamonha Cinquenta centavos, milho cozido Olha o milho cozido Pamonha Aí o pamonheiro chegou, a pamonha É a pamonha Milho cozido Pamonha A pamonha chegou, o pamonheiro Aí, faz favor, eu tô aqui no telefone, pô, dá um tempinho aí, faz favor Pô, um tempinho só Você vai demorar muito, cara? Não, um minutinho só, dá licença, um minutinho só Vai demorar? Não, um minutinho só Olha a pamonha A pamonha chegou, o pamonheiro O pamonheiro chegou, o brisquinho Peraí, peraí, peraí A pamonha quem? Mentinha fresquinha Olha aqui a pamonha Ó, é o seguinte, eu tô vendendo minha pamonha, eu fiz faturar uma graninha Vender lá na frente lá, mano, tá foda Vender aonde? Ah, vai lá pra frente lá, vem encher meu saco aqui, meu Pô, mas é aqui Peraí, calma Peraí Tô trabalhando E daí que você tá trabalhando, mano? Mas não posso trabalhar? Não, aqui não, mano, agora eu tô conversando aqui Mas como não, a rua é... Tô conversando sério, mano, o que que é? Sim, mas... Peraí, eu também tô trabalhando sério Peraí, ó Calma, 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 peraí Peraí, peraí Deixa eu vender minha pamonha Olha a pamonha fresquinha Vinho verde, um real Um real Um real Olha a pamonha Chegou o pamonheiro Paronha prontinha fresquinha Chama ela aí Olha a pamonha Ô, p***a Ei, ei, velho Dá licença aí Vamos com você É pamonha É a pamonheiro Você conseguiu o dinheiro lá pra comprar material, não? É pegar e comer a pamonha Dá licença aí, tio Eu tô telefonando aqui, ô Eita, pamonha Eita, pamonha Milho verde, milho fresquinho Dá licença aí, tio Eu tenho o que fazer, não, c***a? Então Ei, vamos lá, friquezinha Aproveita que a pamonha é 50 centavos Toma na c***a Aí não pode Eu tenho o p***a aqui lá Toma na c***a Olha a pamonha Volta aqui, pamonha O p***a vai embora Aonha Você tá meçando Por quê? Testa, velho Eu tô trabalhando Eu também Aonha Então vamos trabalhar Calma Aonha Prontinha Eu tô trabalhando aqui com você Vai achar essa p***a Cabeça Não dá pra c***a não Tem um p***a que eu tô lutando pra mim aqui Olha o chegado, p***a Alô Tá legal Não vou falar mais Tá bom Tá bom, p***a Porra Quebrou tudo Olha a pamonha Eu tenho outro trouxão Olha a pamonha 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 fresquinha Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu te falar, peraí Pamonha, sem vergonha Pamonha O homem da pamonha Oi Olha a pamonha O pamonha Tá nervoso Ai, ai, minha bunda Vai pagar, hein Peraí, Pamel Tá estragando a pamonha Ai, ai, minhas costas Ah, 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 ah Ai, ai, ai Vai vender, porra Vai vender Peraí Peraí, peraí Peraí, calma Calma Peraí, calma Calma Calma, calma Deixa eu te conversar Pera